Estamos de volta no Manhã da Piedade. Gente, é o seguinte, queria lembrar você, telespectador, de mandar seus pedidos de oração para o número 31996-428473. No final do programa, nós vamos rezar por todas as intenções e agradecimentos. E agora, nós vamos conversar com um especialista na área de trânsito, porque o novo Código de Trânsito Brasileiro também trará mudança para os papais e as mamães. As novas leis que entrarão em vigor no próximo mês de abril deste ano também mudam as normas vigentes para o uso da cadeirinha. De acordo com o novo CTB, crianças de até 10 anos de idade e que tenham menos de 1,45m de altura devem obrigatoriamente usar a cadeirinha. Outras mudanças também estão previstas no Código de Trânsito. E é sobre isso que vamos conversar a partir de agora com o Lucas Oliveira, especialista nas leis do trânsito. Bom dia, Lucas. Seja bem-vindo ao Manhã da Piedade. Olá, Moninha. Bom dia. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. Lucas, qual é a diferença entre multa e infração de trânsito? Basicamente o seguinte, a infração, a autuação, a mesma coisa, é quando você está ali, você cometeu uma infração de trânsito, você está sem cinto de segurança, ultrapassou um sinal vermelho, passou acima da velocidade. Nesse primeiro momento, embora o pessoal já chame de multa, se você pegar tecnicamente falando, ainda não é uma multa, ainda é uma infração, porque você tem ali o direito de se defender, é a chamada defesa prévia, por isso até o nome já chama, defesa prévia, porque antes de virar uma multa, previamente, você pode entrar ali e apresentar a sua defesa e isso acaba nem virando uma multa. É por isso que o motorista, quando ele vai receber lá na sua casa aquela notificação, que ele foi autuado, a primeira notificação que ele recebe não consta o valor da multa. Você nunca vai ver o valor da multa na primeira notificação. Porque ainda não está cobrando, nem está liberado para você fazer o pagamento ainda, ainda é uma infração, está dando apenas ciência para você que você cometeu uma infração e pode se defender. Se você não se defender ou se defender e não ganhar essa defesa, aí vai vir uma outra notificação, a segunda notificação, aí sim, que é a notificação de penalidade de multa. Aí acabou já virando uma multa, já vem com o valor ali para poder realizar o pagamento. Então, basicamente, essa é a diferença entre infração e multa. Entendi. E essas novas regras do Código de Trânsito que entraram em vigor apenas em abril, o motorista já pode ser penalizado ou não? Porque ainda não entrou, né? Por enquanto, ainda não. A União ainda não entrou, não está vigorando na prática. Isso passa a valer a partir de 12 de abril agora, desse ano, porque a lei tem seis meses ali, 180 dias para poder entrar em vigor. Isso foi aprovado em outubro do ano passado, foi sancionado ali pelo presidente da República. Então, agora, a partir de abril, ela passa a ter validade prática aí para os motoristas. E quais são as mudanças mais significativas que você percebeu nessa alteração das leis? Olha, tiveram algumas questões, né? Por exemplo, o pessoal está falando muito da questão dos 40 pontos, né? Na CNH, que antigamente era 20 para poder perder a habilitação, agora subiu para 40. Agora, tem que tomar um certo cuidado, né? Que essa regra dos 40 pontos também, ela não é feita de qualquer maneira. Tem um escalonamento ali. Tem gente que vai continuar perdendo a CNH com 20 pontos. Por exemplo, se a pessoa tiver duas multas gravíssimas, que a gente fala, né? Que é aquelas multas de 7 pontos, ela continua perdendo a habilitação ali com apenas 20 pontos. Se ela tiver apenas uma multa de 7 pontos, ela vai perder com 30. Se não tiver nenhuma, nenhuma infração gravíssima, que é difícil, aí sim o motorista vai perder a CNH, ficar suspenso ali o seu direito de dirigir apenas com 40 pontos. Então, tem que tomar cuidado, não é 40 pontos de qualquer maneira, né? E muita gente acaba não sabendo disso. Outra questão, a CNH agora vai ser renovada apenas a cada 10 anos, né? É uma novidade boa para a maioria dos motoristas, né? Mas também tem uma regra para isso. 10 anos está valendo a CNH para quem tem menos de 50 anos. Quem tem de 50 a 69 anos, a validade é de 5 anos. E 70 anos ou mais, a validade da CNH é de 3 anos, né? Essas são duas mudanças aí de maneira geral que está ocorrendo com esse novo código de trânsito, né? Com a atualização que está ocorrendo. E quanto à cadeirinha, quais são as consequências de não utilizar a cadeirinha em crianças menores de 10 anos e de andar com crianças na garupa de motocicleta? Vamos lá, cadeirinha. Outra mudança importante também que está vindo aí no código de trânsito. Interessante é o seguinte, no ano passado, quando o projeto foi mandado, o presidente Bolsonaro gostaria até de tirar a obrigatoriedade da cadeirinha, né? E não apenas não foi tirada essa obrigatoriedade, como a lei ficou mais rígida no que diz respeito à cadeirinha. Antigamente, como que era e como ficou? Antigamente, era obrigatório o uso da cadeirinha para crianças de até 7 anos e meio de idade. Agora, foi para 10 anos de idade a obrigação do uso da cadeirinha. Ou aquelas crianças que tiverem já 1,45m de altura. O que ia acontecer antes? Ou os 10 anos ou 1,45m de altura. E vale ressaltar o seguinte, né? Para os motores ficarem atentos. Quando fala da cadeirinha, está falando tanto, divide em três categorias basicamente. Está falando tanto do bebê conforto, que são para as crianças de até 1 ano de idade, como da cadeirinha propriamente, para as crianças de 1 a 4 anos de idade. E o terceiro é o assento de elevação, né? Que é para as crianças até então de 4 a 7 anos e meio, que agora vai para até 10 anos de idade. Então, a regra da cadeirinha vale para qualquer um desses três equipamentos. Ô Lucas, você acha que essas mudanças poderão aumentar o número de multas? Veja bem, eu acho que sim, tá? Na verdade, quase certeza que irá aumentar esses números de multas. Mas o seguinte, toda mudança que há no código de trânsito e tal, é novidade, né? Então, o motorista ainda não conhece, o motorista ainda tem muitas dúvidas a respeito. E devido a essas dúvidas que acabam gerando, era de um jeito, agora passa a ser do outro e tal, isso tende a gerar um número maior de infrações. Pelo menos até que a gente se acostume ali com as novas regras, né? Por exemplo, a gente falou também no caso da motocicleta, né? Além da cadeirinha, muda-se também a lei para quem transporta crianças na garupa. Até então, para você poder transportar a criança na garupa, só podia para a criança a partir de 7 anos de idade. A partir de 7. Agora, apenas a partir de 10 anos de idade. Antes do que isso, você não pode estar transportando. Ou que não tenha condição de cuidar da sua própria segurança. Então, imagina o seguinte, você vai estar transportando uma criança de 11 anos, já é maior do que 10. Mas, de repente, naquele momento, quebrou um braço, uma perna, está com uma mobilidade reduzida ali, não tem condições de cuidar da sua própria segurança. Vai configurar a infração de trânsito do mesmo jeito. Então, é importante o motorista ficar esperto aí. É importante o motorista se enterar, ficar esperto, para não cair nas infrações. Aí, eu estou na minha casa, chegou o aviso da infração, né? Aprendi direitinho, infração, chega para me avisar. Como eu faço para recorrer a essa multa de trânsito? Vamos lá, falar um pouquinho do recurso e rapidamente da penalidade, tanto para a cadeirinha quanto para a questão da criança na garupa. Penalidade, cadeirinha, caso o motorista infringe aí a lei. Multa no valor de R$ 293,47, mais 7 pontos na CNH. No caso de criança na garupa, né? Se estiver transportando criança menor de 10 anos, multa R$ 293,47, mais 2 a 8 meses de suspensão da carteira. 2 a 8 meses que o motorista terá que ficar sem dirigir. Em qualquer um desses casos, chegou a notificação, para ele poder recorrer, deve ficar atento ali ao prazo que está expresso na notificação. Ele mesmo pode fazer por conta, ou precisando de uma ajuda mais técnica, mais profissional, né? Ele pode estar procurando ali um especialista, um advogado, uma empresa especialista no assunto, para poder estar orientando e ele alegando ali realmente uma defesa que lá no final passa sentido e que vai gerar ganho, né? Deferimento ali da inflação ou da penalidade de suspensão da carteira. Lucas, você falou que agora passa para 40 pontos para perder a carteira, porque são duas coisas distintas, a cassação e a suspensão. Eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores a diferença da suspensão e por que ela acontece e a cassação. Legal. A maioria do pessoal confunde achando que é tudo a mesma coisa, né? A gente trabalha nesse ramo há alguns anos e a maioria dos motoristas acha que é a mesma coisa. E não é, né? A suspensão entenda-se como uma penalidade mais leve, e a cassação é uma penalidade mais severa, mais pesada. Suspensão, basicamente, a diferença é o seguinte, o motorista vai ficar sem dirigir por um período de tempo, esse período de tempo varia atualmente de dois meses até dois anos, né? Ele pode ficar sem dirigir, mas depois desse tempo ele vai fazer ali uma prova de reciclagem, um cursinho de reciclagem, e ele vai poder voltar a dirigir. Então, ele fica um período suspenso, mas ele volta, tá? A cassação, realmente, ele perde a habilitação. Ele perde, ele tem que ficar dois anos sem poder dirigir, é prazo certo, não tem como ser menos do que isso, e depois de dois anos ele tem que procurar uma autoescola e tirar uma nova habilitação, tá? Começar do zero. Do zero, começar tudo de novo e tirar ali uma nova habilitação. Então, basicamente, essa é a diferença entre a suspensão, né? Que ele fica um período, mas depois pega de volta, a CNH, e a cassação, onde ele tem que tirar uma nova habilitação. Ah, Luca, sensacional conversar com você. Você esclarece tanto, fala de uma forma tão clara, que todo mundo entendeu. De tudo que a gente falou, você acha que tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar que não foi falado? Eu acho que é bacana falar o seguinte, né, para os motoristas, principalmente aqueles agora que são, os que são pais, né, são papais, são mamães, é apenas um complemento, né, a questão que a gente falou sobre a cadeirinha. Porque tem uma pergunta que eu recebi essa semana, né, de algumas pessoas, que é o seguinte, tem alguma maneira que eu possa transportar criança no banco da frente, ou não, é totalmente proibido transportar criança no banco da frente. A maioria dos motoristas acha que não pode, em hipótese alguma, tá? Mas a lei prevê algumas exceções para você levar a criança no banco da frente, independentemente da idade da criança, tá? Pode até ser um bebezinho ali, em alguns casos você pode levar no banco da frente. Sempre, lembrando o seguinte, sempre respeitando o equipamento e a segurança, ou vai ser o bebê conforto, ou vai ser a cadeirinha, ou vai ser o assento de elevação, a depender da idade da criança. Mas quais são os casos que você pode levar a criança na frente? Primeiro, primeira situação que é possível, quando o veículo não tiver compartimento traseiro, apenas compartimento dianteiro, deixa eu dar um exemplo, caminhonete de cabine simples, que não tem, né, a parte de trás, tem que transportar a criança, pode levar no banco da frente. Ou aqueles veículos esportivos, né, que tem apenas dois lugares, mesma coisa, nesse caso você pode transportar a criança no banco da frente. Segunda possibilidade, né, que há essa exceção à regra, quando o número de crianças a serem transportadas, supera a quantidade de assentos ali no banco traseiro. Então, exemplo, você vai transportar quatro crianças, né, três irão atrás, e uma você pode levar na frente. E a lei fala o seguinte, você deve levar quem na frente? Aquela que tiver maior estatura. Então, de maior estatura, você pode colocar no banco da frente. E a terceira e última, e exceção aí que a lei prevê, é o seguinte, quando o veículo não possuir aquele cinto de três pontas no banco traseiro, que é necessário para prender ali o equipamento, né, a cadeirinha, o assento ou o bebê conforto. E se no banco da frente possuir, você pode também, nesse caso, estar levando a criança no banco dianteiro, tá? Então, essas são as exceções, a regra aí que a lei prevê, e é bacana, acho que o motorista saber, né? Ah, ô Lucas, eu tenho uma pergunta aqui, que fala assim, tirei minha carteira, minha carteira venceu, renovei, e ela ainda não chegou. Eu posso ser multado por conta disso? Não, a carteira, depois que ela é renovada, né, e hoje está tudo sendo feito de maneira muito digital, né? Todos os estados do país, praticamente, o Detran está abrindo muito possibilidade do digital, já era antes, agora com a pandemia, então, isso está se consolidando. E uma vez que você renovou a habilitação, já consta como renovada no sistema do Detran, né? Se você for abordado em uma blitz e o policial consultar, vai ver que está renovada, você não vai ter problema nenhum quanto a isso. Até mesmo porque hoje é possível ter a carteira digital, né? Não é mais nem necessário, de repente, você está com a carteira física. É verdade. Ô Lucas, muito obrigada. O Instagram é Mr. Multas, isso? Isso aí, Moninha. O Instagram é Mr. Multas, nós somos uma rede de franquias, né, espalhadas por todo o Brasil, com quase 40 unidades em operação, então tem vários Instagrams de cada unidade, mas aqui temos o Instagram da Matriz, onde, semanalmente, a gente coloca vídeos lá, dando dicas práticas para o motorista, assuntos de interesse público, como esse que a gente está batendo esse papo agora. Então, toda semana, tem vídeos que eu gravo, que estão sendo disponibilizados lá no nosso Instagram. Convido aí o pessoal, os motoristas, a estarem nos seguindo no Instagram. Isso aí, gente. Vai lá, segue para acompanhar as dicas, porque dessa forma tão clara como o Lucas falou, é sempre bom. Lucas, muito obrigada por você ter disponibilizado o seu tempo aqui conosco. Deus te abençoe, viu? Obrigado, Moninha. Foi um prazer, viu? Até a próxima. Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. E, gente, no próximo bloco, teremos o YouCat, compadre Wellington Santos. Não saia daí, porque vai ser um papo muito bacana. Tchau. Tchau.